Eu boto, eu tiro, eu tiro, eu boto, ela desce no aquecimento Eu vou empurrando a piroca nas novinha do São Redo Eu boto, eu tiro, eu tiro, eu boto, ela vem com tesão de ré Vou empurrando minha piroca nas novinha do Jaguaré Eu vou empurrando, eu pulo, eu pulo, eu pulando minha piroca nas novinha do Jaguaré Já oipurrando, eu empurrando, eu empurrando, eu empurrando minha piroca nas novinha do Jacques Ô novinha do São Remo joga a shorta na minha frente Novinha do Jaguaré, que capuceta pra gente Dua buceta na minha piroca faz um barulhinho capolado Vá, 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 bate a buceta no saco Esse é o Lucas 14 e a novinha se excita Senta aqui com a rasga a pique, então desliza a menina O baile das são remo que as novinhas se excita É o baile do Jaguaré, que as novinhas se excita Ela desce, calcuna, laguna, 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 laguna Fá um DJ aqui! A Ruta do Rei! Eu tiro, eu tiro, eu boto, ela desce no aquecimento Eu vou empurrando a piroca nas novinha do São Rei Eu boto, eu tiro, eu tiro, eu boto, ela vem com tesão de Ré O empurro, o empurro, o empurro, o empurro O empurrando minha piroca nas novinha do Jaguaré O empurro, o empurro, o empurrando minha piroca nas novinha do Jaguaré O novinha do São Remo joga a chota na minha frente Novinha do Jaguaré, que capuceta pra gente Duas bucetas na minha piroca, faz um barulhinho que é bolado Vapapu, 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 bate a buceta no santo Vapapu, 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 bate a buceta no santo Vapapu, 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 bate a buceta no santo Esse é o Lucas 14, que a novinha se excita Senta aqui, carrasga, piquetão, desliza, menina Senta aqui, carrasga, piquetão, desliza, menina Senta aqui, carrasga, piquetão, desliza, menina No baile da São Remo que as novinha se excita É no baile do Jaguaré, que as novinha se excita Ela desce, cabuna, laguna, 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 laguna E ae DJ Lucas 14 E dança, que eu te falo Ae garoto, moço, vamo pra caralho Vem, 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 vem Eu sou o meu famoso DJ É o trem E pica